Sorvete de chocolate é uma receita irresistível, que combina a cremosidade perfeita e o sabor intenso do chocolate. É feito com ingredientes simples. Esse sorvete é a escolha ideal para aqueles dias de calor. Fica nesse vídeo para você ver como essa receita é simples, fácil e deliciosa. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos. E aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. E agora sim, vamos para a receita. A gente vai começar a receita batendo o creme de leite fresco na batedeira. Você pode utilizar a batedeira que você tiver, pode ser a planetária ou a de dois ganchos, vai funcionar da mesma forma. Eu vou bater o creme de leite fresco bem gelado. Se você não achar o creme de leite fresco aí 35%, você pode utilizar a nata com um pouquinho de leite. Ou você pode utilizar o chantilly vegetal. Eu vou deixar aqui na descrição a receita completa, aqui abaixo do vídeo. Vou bater até que forme picos leves. Começa ali a desenhar na batedeira o globo. Você vai ver que ele já está no ponto, picos leves. Eu vou reservar essa parte. Em um outro bowl eu vou derreter o chocolate. Estou utilizando aí chocolate meio amargo, mas poderia ser um chocolate ao leite também. Vai diferenciar aí o sabor final do seu sorvete. O chocolate meio amargo fica mais intenso de sabor de chocolate. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo nos intervalos, para derreter bem. Mexo bem ali, já derretendo os pedacinhos. Vou reservar essa parte até que ela dê uma leve esfriada para a gente adicionar na receita. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já deixa o seu like aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar para mais pessoas. E aqui abaixo tem a aba de comentários, que você pode falar o que você está achando da receita, ou tirar suas dúvidas, que eu vou te responder. No mesmo bowl da batedeira, eu vou adicionar o leite condensado. Que vai adicionar aí tanto o sabor doce do nosso sorvete, e também a cremosidade. Vou colocar aí o chocolate em pó, estou utilizando uns 50%, pode ser cacau também, em pó, e o leite em pó. Vou adicionar também um pouquinho de leite, para dar ainda mais cremosidade nessa receita, leite integral. E eu vou bater ali, até que comece a esbranquiçar essa mistura, para depois eu adicionar o chocolate meio amargo derretido. Misturou muito bem ali, começou a ficar mais clara essa mistura, eu vou então adicionar o chocolate derretido. Essa receita é super fácil, prática, rápida, de sorvete, que não precisa de sorveteira, ou várias etapas. Vou parar a batedeira ali, misturo bem em todo o bowl da batedeira, para misturar todos os ingredientes, bato mais um pouquinho. Até que misture bem. Misturou muito bem, olha como que está a textura linda desse sorvete. É um sorvete que fica com sabor intenso mesmo, de chocolate. Fica com qualidade de um gelato italiano. Fica maravilhoso. E agora, vou acrescentar então, o nosso creme de leite batido. Eu vou bater essa parte, então, até que misture muito bem. Se você quiser adquirir algum utensílio que eu utilizo nas minhas receitas, como balança, batedeira, outros utensílios, eu deixei o link aqui embaixo, de onde eu indico e compro. E você comprando por esse link, você ajuda também o canal. Vou dar uma misturada, para pegar todos os cantinhos, pegar todos os ingredientes ali do bowl. E vou bater mais um pouquinho. Tá pronto o nosso sorvete. Vamos colocar no pote agora, para gelar. Olha a cremosidade que ele fica. Estou colocando em um pote aí de 2 litros. Vou levar para o freezer, aí pelo menos umas 6 horas, até que fique bem firminho, bem gelado, na textura de sorvete mesmo. Vamos ver como que ficou a textura desse sorvete. Olha isso. Super cremoso. É um sorvete com sabor intenso de chocolate, textura de um gelato italiano. Fica maravilhoso. Com um ingrediente simples e fácil. E se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no meu Instagram, me manda foto, que eu amo ver as receitas que vocês fazem. Ou deixa aqui no comentário que você fez a receita. E se você ficou até o final do vídeo, coloca aqui um emoji nos comentários de um sorvetinho, que eu vou saber que você assistiu até o final. Se você gostou da receita, gostou do vídeo, não deixa de compartilhar com um amigo ou com uma amiga, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E eu te vejo toda terça e sábado, às 19h30. Até o próximo vídeo. E aqui na tela final, eu vou deixar mais algumas opções de receitas de sorvete que você vai amar.